Olá, sou Isabel de Abreu da TOTS MNET. Demonstrarei a rotina, tipo de apartamento, peso, período do módulo de aluguel. Neste item, atribua um peso, ou seja, um multiplicador à distribuição, para um dado período. Assim, os períodos de alta temporada, por exemplo, renderão maiores lucros aos proprietários e os períodos de baixa temporada renderão menos. Vamos em Cadastros, Tipo de Apartamento, Peso, Período. Eu pressiono o botão Incluir, eu seleciono o apartamento. Informo a data inicial, clicando em Calendário, bem como a data final. Insiro o peso e pressiono o botão Confirmar. A operação lá foi realizada. Até a próxima!